Quem quiser contratar a família CFE, só ligar 07191378420 Rapaziada do Uruguai, tá que tá, viu? Tamo meu acordão Você não quis ouvir Que eu senti E é por isso que eu vou te esperar Você não entendeu O que eu queria Era te levar daqui Mas confie-te Eu não seria Pra te fazer feliz Fiz esse lugar pra você Pra nunca mais se esquecer E eu ainda tô aqui E que não teve por que fugir Quando eu vi Você vai se esquecer E nada foi mal Deixar isso acontecer Fiz esse lugar pra você Fiz esse lugar pra você E eu ainda tô aqui Você é brosa Você é brosa Parou não, né? Parou não, né? Quando eu quiser mais saber E nada foi mal Fiz esse lugar pra você DJ Bateia DJ Bateia E nada foi mal Que eu queria mais saber Que eu não servia Pra te fazer feliz E nada foi mal E nada foi mal Tá só Até que tá voando Mulher, te abraçou o coração Deixa alguém de abraço Beijão, Robson Bailão do Robson Que vai arrebentar tudo logo Apoi a família C.F. Não, 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 não Deixa, deixa, deixa Vem ver esse lugar pra você Pra nunca mais se esquecer Que eu ainda tô aqui Que lá o tempo percundi Quando eu vi Você vai saber Que nada foi mal Tudo que eu fiz Foi por você Por você Por você Só por você Por você Você não quis viver Não, 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 não 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 Obrigado.